Iniciando o nosso terceiro dia do ciclo de palestras do mês do Março Mulher, promovido pela Prefeitura de São Paulo, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação e executado pela Divisão de Cultura da COCEL. Eu, Alexandre Godói Dota, professor, doutor, mestre, bacharel em tecnologia e licenciado em Sociologia, vou conduzir o papo com a especialista sobre o assunto. Temos aqui a professora Fernanda Sabá. Fernanda Sabá é cantora, advogada e mestra em yoga. Sua formação é em música, além de bacharela em direito. Ela também é licenciada pela Escola de Música e Belas Artes, com desenvolvimento de técnicas de canto no Conservatório de MPB. Já participou de diversas oficinas, workshops no Rio, Paraná, Minas, São Paulo. Integrou grupos vocais como Cobras e Lagartos, Coro Nova Filarmônica e, desde 2005, integra o Vocal Brasileirão. É com ela, Fernanda, que significa a ousada. Não é meu esse lugar de fala, e sim delas, da mulher. E representando elas, então, eu deixo o palco, o palco inteiro. Toda a luz, microfone, todos os olhos e ouvidos para elas. Professora Fernanda, agradeço imensamente a sua participação, desejo que fique bem à vontade e você que manda. Passando a palavra, então, para a sua saudação inicial, já deixo a primeira questão. Como que tem feito, como tem se dado a participação das mulheres na música popular brasileira? Pode-se dizer que há um machismo na MPB? Se sim, como ocorre? E como ocorre a luta contra essa opressão? Professora, passo a palavra, fique à vontade, com a ousadia que entrego. E no Balancê Balancê, mostra para a gente o que a Fernanda tem. Se tem tico-tico no fubá, sua saudação e consideração. Olá a todos! Olá, Alexandre, a todos que estão nos assistindo. Agradeço demais esse convite. Fico muito feliz de poder vir aqui contar um pouquinho sobre a presença das mulheres na música. Para que a gente possa sempre olhar e não esquecer dessas pioneiras, dessas precursoras. Para que a gente possa honrar essas mulheres sempre. E eu gostaria aqui de fazer um adendo à introdução que você fez sobre mim e contar que eu faço parte de um trio feminino de mulheres. Um trio vocal chamado Tal do Trio, do qual eu me orgulho demais. Nós, inclusive, fomos indicadas ao Prêmio da Música Popular Brasileira com o nosso álbum Flor de Dor. Então, são mulheres incríveis, mulheres fortes. E nós fazemos um trabalho lindíssimo. Assim como também me orgulho muito de fazer parte do Vocal Brasileirão. Eu já estou há mais de 15 anos lá. Um grupo apoiado pela Fundação Cultural de Curitiba. que faz um trabalho cênico vocal. E a música, ela sempre esteve presente na minha vida. Eu comecei a estudar piano clássico com quatro anos. Fiz a vida inteira, me formei como pianista. Fiz belas artes. Mas a música popular brasileira sempre esteve presente na minha vida. Em virtude dos meus pais. Meus pais apresentaram para mim esse universo tão rico. Eu tenho pais intelectuais incríveis e que puderam me propiciar esse acesso a essa riqueza toda da música popular brasileira. Então, eu fico muito feliz de estar aqui conversando sobre isso com vocês hoje. Você comentou o significado de Fernanda, que significou ousada. Eu não sabia desse significado. Mas vou dizer que me identifico, sim. Acho que me identifico enquanto mãe, advogada, cantora e professora de yoga. Me identifico, sim, nessa ousadia que eu acho que pode ser atribuída a todas as mulheres. Essa vontade e desejo de fazer o que quer, de ter essa perseverança de conquistar o que pretende fazer na sua vida. No yoga nós falamos do dharma. Então, o dharma é o que nós viemos fazer aqui. É o porquê da nossa existência. Cada um tem o seu dharma. Então, acredito que o que cada um de nós fazemos é o que estamos aqui para fazer. Então, sim, eu acho que sim. Acho que, como todas as outras mulheres, tem muito de ousadia em mim, sim. Falando, então, um pouco sobre a história das mulheres na música. As mulheres sempre tiveram que batalhar muito pelo seu espaço em diversas áreas da sociedade. Sempre tiveram que romper obstáculos na sociedade brasileira. E, enquanto intérpretes, compositoras e instrumentistas, não foi diferente também. Então, era sempre uma área destinada exclusivamente aos homens. Elas sempre precisaram lutar para conquistar esse espaço na música. Você veja que, no início do século XIX, os artistas, em geral, não eram bem vistos, nem mesmo os homens. Sempre teve aquela peça de vagabundo que não quer trabalhar. A arte não era... Os artistas não eram muito bem vistos. A arte, sim, era apreciada, mas os artistas não eram muito bem vistos. E, para as mulheres, então, a sua integridade moral era ainda mais questionada nessa época. Você veja que, antes da década de 1920, nós não temos nenhuma compositora, nenhuma cantora de grande sucesso. Nenhuma cantora de grande sucesso. O que nós tínhamos na época eram atrizes que vinham já do teatro musicado e que, por vezes, acabavam gravando alguma coisa. Mas, mesmo as atrizes, elas eram muito... moralmente questionadas, à época. Então, de lá para cá, as mulheres traçaram uma trajetória de conquistas e muita luta nesse caminho. Então, professora, a partir de que momento as mulheres passaram a assumir uma posição de destaque na música? Nós temos na, sei lá, simbologia... Por que simbologia? Porque ela é mitológica. A cantora Carmen Miranda. É uma personagem já, né? Ela nasceu em Portugal, mas ela é uma legítima representante da música brasileira. Talvez aquela que teve mais sucesso internacional. É dela a música, né? No balancê, balancê. O que é que a baiana tem? Mamãe, eu quero. Xica, xicabum. E assim vai. Tem mais de 20 participações no cinema hollygiano. Demorou muito tempo nos Estados Unidos. Enfim, foi a primeira pessoa latina com estrela na calçada da fama. Tamanha importância. Então, sem dúvida, ela é uma das protagonistas na história da música brasileira. Junto com ela, nós temos no cinema brasileiro, daí, né? Nós temos no cinema nacional Dalva Oliveira, a Maísa, que virou série na Rede Globo, a Elis Regina, que é filme. E também temos um documentário bastante significativo, que é As Cantoras do Rádio. Mas eu sei que elas não são as primeiras. Existe uma primeira mulher da música popular brasileira? De quem que é o start, o início de tudo? Quem que começou? Então, Alexandre, você comentou dessas mulheres incríveis, né? Carmem Miranda, que levou a nossa música aí para o exterior, da Alva de Oliveira, Maísa, e tantas outras que nós vamos falar no nosso papo de hoje. Mas tem uma que foi a real precursora, né? Que é a Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga. Então, a partir do final do século XIX, início do século XX, as mulheres, elas passaram a ter um pouquinho mais de projeção na música brasileira, né? E a Chiquinha Gonzaga foi, de fato, a pioneira, lutando sempre contra os preconceitos sociais daquela época, né? A fim de atuar como compositora e regente no meio teatral, né? Ela compunha músicas para piano e orquestra e, à época, uma grande conquista, ela foi a primeira mulher a dirigir uma orquestra no Brasil. É, a primeira. E, por isso, a Chiquinha Gonzaga, ela foi emblemática, sabe? Nessa tentativa de ascensão das mulheres no meio musical. uma vez que ela sempre teve aspectos de rebeldia quanto aos valores da sua época, né? E de muita luta pelo direito das mulheres e também de artistas em geral, né? É, inclusive, interessante dizer que a Chiquinha, ela foi uma das fundadoras da primeira sociedade protetora e arrecadadora dos direitos autorais do país, né? Isso lá em 1917. Então, realmente, ela foi uma figura a qual nós temos que honrar muito porque ela aí abriu os caminhos, realmente. Ela conseguiu conquistar um espaço de sucesso na sua área. tendo a Chiquinha Gonzaga, então, aquela que iniciou o chorinho, as marchinhas de carnaval, lá no século XIX. Século retrasado. Muito bom. Então, resgatando, né? E a mulher cantando a mulher como protagonista? Ou seja, a mulher nas letras das músicas. Quando que começou? Quando que a gente criou essa certa consciência de que a mulher também tem que cantar e a mulher também tem que ser cantada nos versos? Como é que foi isso? Existe também um início, um começo de tudo isso? No início do século XX é que nós podemos destacar a figura da Carmen Miranda, né? Que foi muito inovadora na época. Ela tinha conteúdos leves e irônicos nas suas canções, né? Incluindo também aqueles gestos bastante interpretativos, né? E ela foi também realmente responsável por exportar e difundir a música brasileira no exterior, né? Já a partir da década de 30, surgiu o rádio, né? E nessa era do rádio que você mencionou, um gênero musical muito popular era o chamado samba-canção. E nesse período, foi um período grandioso, as mulheres conquistaram prestígio e fama nessa época. E dentre essas cantoras maravilhosas, a gente pode citar Elisete Cardoso, Inesita Barroso, Ângela Maria, Nora Ney, Dolores Duran, Maísa, né? Começou também aí. Dalva de Oliveira, inclusive a Dalva, ela foi considerada a rainha do rádio, né? E também tinha essas e muitas outras cantoras nessa fase da era do rádio, né? Então, as compositoras e as cantoras, elas surgiram assim com vozes mais suaves, sabe? Mais expressivas. Então, mais do que potência vocal, elas tinham essa voz mais expressiva. E muitas dessas compositoras, elas quebraram padrões não apenas na música, mas também elas quebraram tabus sociais, sabe? a partir da sua forma de se colocar diante da sociedade e nas suas vidas privadas, né? A gente pode citar aí Dolores Duran e a Maísa, que foram expoentes nessa quebra de tabus, né? A Dolores Duran, ela rompeu padrões ao se impor como uma mulher livre, vivendo uma vida intensa e, de certa forma, até uma vida de exageros, né? Mas, refletindo essa liberdade feminina nas suas canções, né? Quando até então as mulheres eram retratadas como submissas, né? Como simples objetos de desejos, né? E, às vezes, até como megeras e responsáveis pelo sofrimento masculino, né? Ela mudou bastante esse padrão, colocando a mulher mais em evidência nas suas composições, né? E ela faleceu cedo. Ela faleceu aos 29 anos, né? E deixou um repertório enorme de romantismo e de uma certa melancolia, até. E a Maísa também foi uma dessas mulheres importantes e ela lançou o seu primeiro álbum totalmente autoral, o que era bem comum na época. E ela causou furor nas décadas de 50 e 60. ela também, como Dolores, ela se tornou conhecida não só pelas suas canções, mas também pela sua vida privada, pelos seus relacionamentos amorosos e escândalos pessoais. Enfim, por essa postura dela de não se curvar às imposições sociais moralmente aceitáveis naquele tempo, né? A Maísa, já aos 22 anos, ela era considerada uma das estrelas mais bem pagas da música brasileira. Então, essas duas mulheres não só eram intérpretes, mas compositoras e fizeram muita diferença nas suas letras e aí também na forma de cantar as mulheres. Elas passaram a ter um protagonismo maior nas letras das canções. agora, sei lá, dando um grande salto, saindo da primeira parte do século XX e indo para a segunda parte, ou seja, indo para a década de 1960, resgatando aquele período autocrático do Brasil, em 1964, nós temos a instauração de uma ditadura no Brasil, um Estado terrorista, ditadura militar, é o fim da liberdade de expressão, é o fim da representação política e início da repressão política, o Estado forte e autoritário. Naquele momento, nós temos uma passagem, passagem política, de certo modo, muito rebelde. Acho que Elis Regina serviria como um exemplo de cantora lá quando ela canta O Bêbado Equilibrista, que ela fala do choro da pátria, Mãe Gentil, das Marias, Clarices, chorando no solo do Brasil, ou aquela música muito emocionante, que é como Nossos Pais, ela avisa do perigo na esquina, ela avisa que o sinal está fechado, e, coitados de nós, jovens, que somos jovens. Então, nesse período, quais são as cantoras que se destacam na luta? Entre a bossa nova, entre a bossa nova carioca, a jovem guarda paulista, e a tropicália rebelde. Onde estão as mulheres, exatamente? Elas fazem parte do protagonismo da história da música brasileira, nesse momento? Havia alguma ovelha negra, nesse período, burlando o sistema? além da Elisa Regina. Sim, a década de 60 foi muito pesada para todos, e nessa época eram muito populares os programas de auditório e aqueles festivais muito famosos de música, e ali os artistas conseguiam alcançar uma maior projeção nacional. a gente pode citar diversas pessoas aí, a Clara Nunes, por exemplo, no início da sua carreira ela cantava mais boleros nos anos 60, mas ela realmente fez história com o samba e com as músicas de tradição afro-brasileiras e também folclore nacional. A Elisa Regina é o concur, conhecida de todos, ela também começou a sua carreira na década de 60 e ela é, até hoje, considerada uma das maiores cantoras brasileiras de todos os tempos. ela sempre teve um gênio forte, nenhum receio de expor as suas opiniões, as quais eram bastante ousadas para a época, o que rendeu a ela o apelido de Pimentinha. Elisa Regina foi realmente muito firme nas suas convicções. E assim, a Elisa, assim como a Dolores Duran, que nós já falamos, assim como a Maísa, ela também esteve em pauta não só em virtude da sua arte, do seu canto, mas também por conta da sua vida pessoal, repleta de altos e baixos. As mulheres sempre sendo julgadas pelas suas vidas privadas, pelas suas condutas. Então, aí reside mais um aspecto da singular importância de Elisa, que foi a quebra dos padrões estabelecidos naquela época. Logo em seguida, nós temos a Bossa Nova, então, a musa da Bossa Nova foi, sem dúvida nenhuma, Naraleão. Naraleão reunia os seus amigos em casa, no seu apartamento, e ali eles foram descobrindo novos sons e novas formas de tocar e de cantar. Surge ali um equilíbrio entre voz e instrumentação, um canto assim mais suave, mais sutil. mas, assim, a Naraleão, ela não ficou restrita apenas à temática bossanovista, daquela coisa de mar, de sorrisos, de alegrias, mas também ela resgatou sambas importantes e trouxe à baila músicas com grande engajamento político. Muito importante a figura de Naraleão também nesse período difícil. Enfim, com a chegada quase dos anos 70, vem a contracultura, né? Então, com aquela crença de que para iniciar uma libertação era necessário você ser libertado de costumes e da rígida moral burguesa da época, né? E nesse período de junção do feminismo e da contracultura, acabou por culminar numa revolução dos costumes, né? Uma quebra dessas imposições e restrições destinadas às mulheres, né? O nome forte feminino dessa época de contestação das regras vigentes foi a Rita Lee. Ela revolucionou o rock brasileiro, né? É a época do tropicalismo. Ela, Gal Costa, Maria Bethânia, elas também foram expoentes desse movimento tropicalista, né? Onde elas incorporavam em seus shows elementos de linguagem mais teatral também. Elas criaram espetáculos mais cênicos e musicais. A década de 70, ela também trouxe outros nomes femininos importantes que vieram nessa esteira, né? Então, sempre com interpretações marcantes e únicas, a gente pode citar a Maria Alcina, né? Que ela tinha um estilo muito extravagante pra época. a gente cita também nessa época a Fafá de Belém, que ela foi considerada a musa das diretas, né? Nós temos também a Simone, com aquele timbre marcante dela e com engajamento feminista bastante forte nas suas interpretações. Nós podemos citar aqui também a Angela Rorô, né? Com aquele canto passional. A gente tem aí também compositoras como Fátima Guedes, enfim, tantas mulheres notáveis nessa época a partir do tropicalismo, essa época de resistência, né? Essa época de luta tão forte. Então, essas e muitas outras mulheres fizeram parte desse momento. Agora, dando um novo salto ao fim da ditadura, instaurando-se uma democracia no Brasil, Brasil, a partir de 1980, 1990, entre este período, nós temos abertura política, vota da liberdade de expressão e a Constituição de 88, como representação naquela época. Como fica a liberdade de expressão feminina na música? Qual que é o papel das cantoras na expressão da liberdade, da liberdade de expressão? Como se cantava as mulheres nesse período? Importante ressaltar, como se cantavam as mulheres nas melodias e não como as mulheres eram cantadas ou não levando no mau sentido, mas no bom sentido, ou seja, olhando as melodias. A letra da música, como que era o feminino? eu me lembro que quando era mais novo e hoje só que talvez eu tenha uma certa consciência a respeito disso, mas nós tínhamos um período muito complicado em termos de representação do feminino na música. Eu me lembro de uma música que fez sucesso internacionalmente que cantava que toda mulher tem que ser pega pelo braço jogada no meio metendo em cima metendo embaixo e depois de nove meses você vê o resultado. Era uma música que eu não tinha consciência na época mas hoje que violento o negócio imagine ninguém quer ser tratado assim seja homem ou seja mulher ninguém quer ser feito pego desse jeito então é só uma representação de tantas músicas que nós temos aí para expressar a simbologia em torno da violência na mulher com a mulher nesse período então quando se começou a criar consciência a respeito deste fato dessa melodia e o quanto isso era representativo muito disso foi na década de 90 com esse exemplo que você citou de mulheres rebolando bom isso já vem desde Gretchen mas nós tivemos também Carla Pérez e todas essas mulheres que acabaram usando o corpo de uma forma a agradar os homens com essas letras realmente muito pejorativas que eu acho que foi bem forte na década de 90 e foi dando uma mainada foi dando uma suavizada ainda existem as mulheres cantoras que utilizam seus corpos nas suas performances musicais mas eu creio que agora essa forma como elas utilizam o seu corpo é uma forma de maior liberdade sabe então é aquela coisa meu corpo minhas regras então se eu quiser expor o meu corpo eu exponho porque as letras já não retratam mais aquela mulher enquanto objeto masculino né elas elas mostram uma mulher empoderada se eu quero mostrar o meu corpo eu vou mostrar o meu corpo né vou fazer da forma que eu achar melhor porque eu posso porque eu sou poderosa né mas então assim a partir do a partir da revolução comportamental né do feminismo e da contracultura muitas cantoras e compositoras elas foram se firmando ainda mais no cenário musical brasileiro né a gente pode citar assim década de 80 e 90 a gente cita por exemplo a Marina Lima né ela iniciou a carreira dela no final dos anos 70 tanto que ela ela se define como é interessante como uma temporã é da da geração do tropicalismo e uma primogênita do rock brasileiro ela ela foi foi importante né nessa nessa mistura de gêneros né no samba nessa época a gente teve figuras também fortíssimas engajadas né Alcione Beth Carvalho Dona Zica né e claro a Elsa Soares que é inigualável né com aquela voz roca com aquele impecável senso rítmico né a Elsa Soares ela ela recebeu o título de melhor cantora do milênio pela BBC é incrível Elsa Soares é incrível é muito ativista também temos Elba Ramalho e a Melinha que elas revolucionaram a música regional e é importante a gente também não tirar desse âmbito uma compositora e cantora como a Roberta Miranda por exemplo que fez um mix ali de de gêneros na sua música né estilos bem populares né aquela mistura de forró bolero fado e sertanejo também é uma mulher importante né gosta a gente ou não ela é muito importante né e a partir dos anos 90 a gente tem compositoras fundamentais também nesse caminho do feminismo e da resistência contra os valores ainda impostos né em plena década de 90 a gente pode citar Adriana Calcanhoto né ela tem uma obra muito muito refinada né muito de uma natureza muito vanguardista né a gente tem também Marisa Monte que transita pelo pop pelo samba né pela MPB a gente tem a figura importantíssima da Cássia Ehler que eu sou muito fã particularmente aquele timbre grave dela e bastante irreverente também nas suas interpretações é seguindo a cisteira nós temos a Zélia Duncan Ana Carolina enfim tantas outras cantoras e compositoras que não não daria pra citar todas aqui né mas é importante que a gente fale também um pouquinho sobre as artistas contemporâneas e de forte apelo popular hoje em dia né como a Anitta e Ludmilla no funk né o que faz um link com aquela relação do corpo e das canções elas são mulheres que sim usam o seu corpo mas já não com aquele intuito de satisfazer aquele desejo masculino elas usam o seu corpo com empoderamento eu sou no meu corpo eu mostro eu ajo conforme as minhas regras né e também temos nessa mesma linha a Carol Poncá que foi aí tão tão comentada ultimamente né a Carol Poncá no rap e ela é uma precursora também minha conterrânea inclusive mas é uma precursora também tem músicas a gente gosta ou não dela ou do gênero dela ela tem ela tem canções realmente bem bem empoderadoras né ela tem canções que colocam a mulher num lugar assim mais mais ativo e mais forte então é por aí professora Fernanda aviso que estamos chegando ao nosso fim então na despedida final peço que faça algumas considerações segundo a sua opinião por favor nos aponte quais seriam os desafios futuros da mulher na música ou seja para onde a luta contra o machismo deve despontar como que todos homens mulheres podem contribuir ajudar nesse processo é deslumbre para nós né faça mãe de iná e preveja o futuro é para onde que devemos é estar orientados os esforços eu penso que em médio longo e curto prazo ou seja até ali para a próxima geração para as nossas filhas para que elas não sofram a violência tanto física quanto simbólica é presente numa letra de música é então eu acho bem complicado porque é a letra de uma música que é cantada dançada e aplaudida pela uma cultura pela uma nação diz muito sobre ela e às vezes eu penso que música que está sendo cantada aplaudida e dançada curtida pela pela nossa cultura pela nossa nação pela nossa então é acho que a mulher tem toda a liberdade ou seja a pessoa pode se expressar pode cantar pode fazer música do jeito que for desde que preserve questões básicas como por exemplo a não violência e seria uma das questões básicas que eu acho que a sociedade deve defender ter como princípio acho que isso é bem importante bem professora muito obrigado pela sua participação por favor deixe sua mensagem final sua saudação final vislumbre para a gente esse presságio de futuro da música brasileira obrigado pessoal por estar nos acompanhando e até a próxima semana então Alexandre a gente percebe que as mulheres elas assim ao longo da sua trajetória elas sempre tiveram que superar obstáculos impostos pela sociedade nas mais variadas funções tidas como masculinas e como a gente pôde ver aqui na música não foi diferente embora as conquistas tenham sido muitas através dessas mulheres desbravadoras que foram citadas aqui e tantas outras que não daria tempo de a gente citar várias ficaram de fora nós ainda assim somos minoria no cenário musical sabe principalmente enquanto compositoras e instrumentistas então como em todo nosso âmbito social nós ainda temos muito a conquistar o machismo ele ainda continua vivo na nossa sociedade principalmente nesse momento que nós estamos vivendo esse momento reacionário que nós estamos vivendo na política mas eu acredito que a arte ainda é o caminho para que mais mudanças aconteçam na nossa sociedade a fim de que nós possamos alcançar em algum momento uma realidade mais igualitária entre homens e mulheres eu creio nisso você brincou aqui dando uma de mãe de Ná eu creio que que essa nova perspectiva das mulheres na música inclusive da forma como elas são cantadas atualmente acho que isso gera uma mudança muito forte nos padrões sabe embora ainda tenham letras exploratórias letras agressivas e violentas contra as mulheres nós temos nós temos todo um lado de força e que as mulheres estão conseguindo ser cantadas de uma forma mais digna no lugar onde elas realmente merecem estar como guerreiras como enfim semeadoras de tudo o que é construído na sociedade eu separei um texto aqui um texto pequenininho eu peço licença para ler porque eu acho que faz uma síntese de tudo que a gente falou até agora dessa trajetória feminina então é um texto é uma entrevista que a Rita Lee deu para a Folha de São Paulo em 2001 onde ela ela resume essa trajetória feminina e ela lança uma centelha de esperança sabe daqui para frente então a Rita Lee diz as mulheres são quantitativamente menos presentes em muitas áreas começamos a botar nossas asinhas de fora recentemente enquanto o patriarcado existe há séculos Chiquinha Gonzaga era do tempo em que os varões diziam música é coisa para homem Dolores Duran era do tempo que os caras falavam mulher compositora é puta eu que está ali sou do tempo em que o clube do Bolinha dizia para fazer rock tem que ter culhão Cássia Ehler é do tempo que dizem precisa ser mulher macho para fazer música igual a homem minha neta será do tempo em que vão dizer só mesmo uma mulher para fazer uma música tão boa então acho que fica aqui a nossa esperança com relação ao futuro com a mudança de mentalidade daqui pra frente eu tenho fé nisso acho que as mulheres todas têm essa fé essa esperança de ter uma relação mais igualitária entre homens e mulheres isso em todas as áreas então sim acredito que nós chegaremos lá nós vamos nós vamos atingir esse patamar sim com certeza e quero muito agradecer o convite fiquei muito feliz de participar dessa roda de conversas tão maravilhosa agradeço muito fico à inteira disposição e quero deixar aqui o meu beijo a todos que estão assistindo e que todos possam ouvir toda essa sequência de palestras incríveis sobre mulheres maravilhosas aqui e repensar os seus valores e repensar a posição da mulher na sociedade brasileira então muito obrigada agradeço a todos um grande beijo até a próxima e até a próxima